Mais um homem foi preso por colocar fogo em mata em São Paulo. Suspeito de 38 anos, foi gravado cometendo o crime. Nesse fim de semana, focos de incêndio atingiram outros pontos, Gardinari. Pois é, William, em um deles, uma pessoa acabou sendo encontrada carbonizada. Um incêndio criminoso que está sendo investigado. A reportagem traz os detalhes. Balança. A fumaça forte e preta contrasta com o céu azul. O barulho dos estalos era ouvido de longe pelos vizinhos. Juliana estava dentro de casa e escutou quando tudo começou. Cheguei com meus pais por volta das duas e meia, mais ou menos. E foi o tempo de a gente chegar em casa. Eu subi para o meu quarto e comecei a ouvir os barulhos de estouro. E aí, quando eu abri a janela, tinha muita fuligem, muita fumaça. E aí, já descemos e já começamos a gritar para chamar bombeiro. E aí, foi bem assustador. O incêndio foi na rua Adolfo Casais Ribeiro, no bairro Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. De acordo com os moradores, as chamas começaram por volta das três horas da tarde deste domingo. Nisso, a gente já estava vendo os vizinhos aqui, já tentando apagar também, com uma mangueira ali para cima. E a outra casa que está do outro lado também, com mangueira, tentando apagar. O corpo de bombeiros foi acionado. Foram necessários três caminhões para conseguir combater as chamas. Era início da noite e uma viatura ainda preservava o local para os trabalhos da perícia. É muito material inflamável. A gente observa aqui paletes, madeira. E aí, a gente observa também uma mata muito grande aqui, a plantação. E a gente vai subindo aqui. Está um pouco escuro. A gente vai usando aqui a luz da câmera para conseguir chegar ao local e acompanhar a polícia militar fazendo esse trabalho aqui nesse terreno. A informação que a gente tem é de que um senhor morava aqui. Morava não. Ele vinha aqui cuidar desse terreno, mas não morava aqui. Era uma área particular. Como a vítima foi completamente carbonizada, a polícia não tem certeza se é ou não o corpo do idoso que cuidava do terreno. Conseguimos falar com o genro dele, que nos informou que o sogro ainda não retornou para casa. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Já neste outro caso, a imagem revela tudo. Repare o momento em que um homem se aproxima de uma vegetação e ateia fogo de propósito. As chamas consomem rapidamente parte da mata. A polícia passa e, em seguida, o suspeito é preso em flagrante. Esse caso foi em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Um outro incêndio atingiu nove carros que estavam estacionados em um terreno no Grajaú. As imagens revelam um rastro de destruição. Ninguém ficou ferido.